Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos hoje, tá, começar a nossa aula da apostila 4, atividade 1, ciclo da água, que está na página 9. Então, vocês têm um esquema aqui de como acontece o ciclo da água, que é um constante evaporar, né, condensar e precipitar, né? Então, essa água evapora a água dos rios, dos lagos, dos mares, a água das plantas, né, da evaporação das plantas através da transpiração, essa água também pode evaporar. E aí, esse vapor fica na atmosfera, né, e aí, quando encontra uma superfície mais fria, ela cai na forma de chuva, a precipitação. Ela pode infiltrar formando a água subterrânea, os lençóis freáticos, né, o lençol de água. E essa água, novamente, ela evapora, né, através da luz do sol de uma forma lenta, forma o vapor de água, né, encontra uma superfície mais fria e cai na forma de chuva. Pode também formar neve, pode também formar o granizo, tá? Vamos assistir o filme. Vamos assistir o filme. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento. E assim acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações. Mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do sol. Acesse www.ana.gov.br e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Agora, no final da página, vocês têm o Vamos Praticar. São duas questões, né? Vocês vão ler o enunciado e vão marcar a resposta correta. Depois de feito isso, vocês vão postar no grupo, né? O nosso grupo do WhatsApp, que a gente faz a correção. Bons estudos! Até mais! Beijos! 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 Obrigado.